No meio disso tudo, acho que a primeira parada é você ter a visão, né cara, o que que é a visão, né, acho que eu te falei, eu estava contigo esses dias, né, de visão, tipo assim, cara, você enxergar onde não existe, né, porque pra, é só o primeiro passo, você, eu quero ser o saldo do exército, eu quero ser sargento de carreira do exército, eu quero ser qualquer outra coisa que a pessoa deseja almejar, pra cara, você tem que imaginar aquilo, por quê? Porque se você, é o farol, né, que a gente chama, né, cara, é o farol, mas se você não tem um objetivo, uma luz, cara, tu não vai chegar, tu vai sucumbir, então você tem que ter uma visão, é enxergar onde não existe, porque na minha realidade, essa visão, às vezes, é uma loucura, mas pra minha mãe, meu pai, meus amigos de onde eu vim, mas pra mim era muito claro, era muito nítido, todo mundo que falasse comigo, ia ouvir falando que eu ia ser oficial do exército, que eu ia passar, que eu queria passar, passando uma prova e tal, eu vivi aquilo, era visão, então, é tipo assim, eu acho que essa molecada tem que ter isso aí, cara, é saber onde você quer chegar, porque é insustentável você caminhar no caminho que você não sabe é onde vai dar, enfim, ter o farol, né, não ter ouvido pros pessimistas, porque, cara, a galera vai tentar desistimar, vai compartilhar as frustrações deles com quem tá na luta, com quem tá, né, naturalmente, quando você vê alguém em movimento, cara, geralmente, já, porque a maioria das pessoas não tão fazendo merda nenhuma, essa é a verdade, então, quando alguém vê alguém se movimentando, ele se compara, já fala, mas o cara tá indo, tá correndo, tá tentando, tá indo, o cara já despeja em você os medos, as limitações dele, tem de te frear e nivelar por baixo, então, cara, não escuta essa galera e tora o pau, quais são os seus porquês, que é o que, Cacavão? a gente fala, cara, você tem que tomar uma motivação nobre, e eu já acompanhei você no Mindset, no militar, que você, cara, você é muito foda, e você fala justamente isso, você quebra o romantismo da parada, que é o que eu vou fazer daqui a pouco, tá, velho, se você quer vir, porra, pra usar uniformezinho, pistola, achando que você vai ter carrão, vai comer todo mundo, vai ser o cara, cara, vai embora, velho, não vem, porque isso ele não vai te sustentar, quando você tiver de servição no seu aniversário, na parada de final de ano, tiver no pé, falar, não, não, pariu, tiver fudido, tiver com seu soldado, se for cheio de problema, tiver cheio de bomba estourando, cara, você vai olhar aqui e falar, putz, é, acho que não, não quero isso aqui, não, não é? Você vê, cara, então, você tem que ter uma motivação, cara, o que eu quero isso? Ah, que eu quero agregar, que eu quero ajudar as pessoas, que eu quero, pô, servir em todos os lugares, eu quero, sabe, eu quero ajudar, cara, é isso, eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero, pô, legal, cara, vem, porque isso, vai te sustentar, e todos esses momentos aí que eu falei, que vão ser muito pau, você vai se pensar, eu já não peguei pensando, pô, é isso mesmo? Eu quero? E eu falo, pô, é isso mesmo que eu quero, eu estudei muito pra estar aqui, pra estar isso, pra estar, sabe? Pra estar nesse momento, beleza, Cacavão? Show, cara, excelente. Motivos fracos não vão sustentar a gente nos edifícios, é, faça a sua parte que Deus vai fazer a dele, mas dá o primeiro passo. Perfeito, cara. Outra coisa que a gente dividiu aqui, jamais se esqueça de onde veio. Sim. De quem você é, da sua essência, porque isso acontece também, não é não? É. Você vê o cara que veio lá da, porra, da baixada, sei lá da onde, o cara começa, subiu um degrau, ele acha que ele, não é? É isso aí. Cara, tem que lembrar de quem você é, da sua mãe, cara, né, lembrar dela, visitar ela, ajudar. Isso. Entende? Eu acho que isso é uma missão, assim, que eu vejo, né, cara, que me ajudou muito. Cara, eu, toda vez que eu puder abrir minha boca pra falar alguma coisa, cara, eu vou contar uma história, uma história, uma história, essa daí, não é o quê? É isso aí, cara. Parece bem diferente. Conte a sua história e tenha orgulho dela, por completo. Sem capítulos obscuros, né? Quer dizer o quê? Você tem uma história honrada, né? Isso que eu contei aqui, a sua história e tantos outros, é uma história, cara, de luta, de honradez, de ir indo pelo caminho certo, sem pegar talho, sem puxar tapete. Porque eu tô contando que o cara, pô, vai ter a formação, vai ter a troca, cara, tem uma conduta. E você possa abrir a sua live aqui, sei lá, pra todo mundo ouvir, que te conhece, fala, putz, cara, é verdade. É isso aí, é verdade. É, entendo. Então, cara, sem capítulos obscuros, sem pegar talho, sem puxar tapete, sem golpe, cara, de maneira honrada. E aí você vai poder contar a sua história e ajudar as pessoas. E, Cacavo, último. Decisão. O homem... Ah, isso aqui é até uma frase que eu compartilhei com meus amigos esses dias, cara. É um versículo bíblico. Cacavo. Tava lendo a Bíblia esses dias e isso veio, né, forte no meu coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, 5 a 8. O que significa isso, cara? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, cara, aquele cara que oscila, que não sabe o que quer, que é o coração fraco. Cara, ele é inconstante nos seus caminhos, ele nunca vai chegar em nenhum lugar. Quer dar um passo pra frente e dar dois pra trás. Aí dá um pro lado e dar dois pra cá. Aí ele quer e daqui a pouco ele não quer. Aí ele vai e daqui a pouco ele não vai. Irmão, cara, tá na palavra aqui. Isso aqui eu achei muito legal, cara. Até falando sobre a fé, né? Se eu pedir pra Deus, peça, porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para a outra parte. Então, ó, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A palavra é sábia, né, cara? Usei esse trecho aí pra falar. Tipo, cara, se você pede, pede acreditando que você vai alcançar, cara. Se você tá estudando pro concurso, estuda acreditando que você vai passar. Pô, eu sou o judô, né? Você fala que eu não judô. Cara, se você entrar pra uma competição, pra sair na porrada com outro maluco, olhar no olho dele e abaixar, falar, pô, o cara é mais forte. Pô, de repente ele tá melhor preparado, de repente eu não vou ganhar. Cara, você vai ser destruído. Sim. É assim na vida, né, Cacabão? Pô, cara, muito maneiro, cara. Pô, decisão. Não sei. Decide o que tu quer no seu vídeo, cara. Racha, pô. É. O outro falou, pô, eu quero passar. Ah, não tenho dinheiro, beleza. Vai vender sua bicicleta, vai vender seu joguinho, seu celular. Fala o que for necessário. Mas decide, pô. Agora não fica naquele, ah, eu quero. Não quero. Por quê? Porque vai passar o ano, o cara não vai passar. Vai passar o outro ano, também não vai passar. Daqui a pouco vai chegar a idade, limite, não vai passar em nada. E vai estar sempre em dúvida. Sempre em dúvida. O que eu não faço? Ah, mas eu não sei se é melhor, se é pior. Eu falo muito isso, cara. Escolhe e vai. Aí fica mandando aquelas perguntas, né? Lá na caixinha. Fala, meu filho, escolhe e racha. Vai pra cima daquilo. Depois a vida é sua. Se você achar que não tá bom, muda. Faça melhor. Sei lá, mas racha em alguma coisa, né? Perfeito, Paulo. E aí, você vê? E aí, você vê? Obrigado.